Seguimos para o lago 1º de maio, onde estava marcada a manifestação dos familiares dos 15 presos políticos. Fui gravar contra a marcha com o celular e três, quatro caras vieram em cima de mim de forma agressiva. Me sentia revivendo a história de Laurinda. Peguei o telefone e comecei a retratar aquilo. Não, deu o telefone. Um homem com blusa listrada amarela começou a nos seguir. Depois, três meninos se aproximaram. De repente, arrancaram minha mochila e puxaram a Natália. Mochila e tudo no chão. Os policiais insistiam para a gente ir para a esquadra. A gente tinha medo do que aconteceria se a gente fosse com eles. O que podia acontecer se a gente tivesse essa entrevista no Largo 1º de maio? Não ficava lá uns cinco minutos. Embaixada é a interceder para vocês? Liguei para o embaixador. Quando eu vi, já não havia mais policiais ao redor, nem a minha mochila com a câmera. Eles não disseram para onde levaram nossas coisas. Só fomos para a delegacia acompanhadas. O ministro da Embaixada Brasileira insistiu para que devolvessem nossa mochila. Quatro policiais ficavam se revezando em três computadores. Sem pressa, um deles começou a preencher minha ficha. Ele imprimiu e pediu para eu assinar um documento. E a mochila? Ah, não dá para devolver, senhora. Ela é prova do crime. A gente tem que investigar. Nenhuma cópia do BO eles quiseram dar. Era como se tudo aquilo, oficialmente, não tivesse acontecido. No carro, o diplomata brasileiro disse Ele te tratou como suspeita. Eu pensava em Laurinda, que não tinha uma embaixada para defendê-la. E psicologicamente vou me arranjando também, porque afetou-me mesmo psicologicamente esse espancamento. Decidimos não sair de casa no fim de semana. Para proteger o que filmamos, criptografamos todos os vídeos. A gente não queria colocar ninguém em risco. Na segunda, fui de novo à delegacia. Os policiais tinham mais uma pergunta. Quanto custa o equipamento? Nenhuma informação sobre o suposto ladrão. Nenhuma informação concreta para a embaixada. Mais uma vez, voltei para casa sem meu equipamento. Na terça-feira, a gente seguiu para o interior, para continuar a pesquisa que a gente foi fazer em Angola. Logo no começo do dia, Natália começou a receber ligações. A imigração estava atrás da gente. Pouco depois, Laurinda foi intimada para depor. Ela foi proibida de falar sobre o teor das perguntas. Mas o portal Clube K, que tem informantes dentro do próprio governo, publicou que perguntaram sobre a ajuda de estrangeiros na organização das manifestações. Laurinda foi incluída como ré no processo dos 15 presos, acusada de planejar uma rebelião contra o presidente. A gente começou a se questionar a todo tempo. Que regime é aquele? Que regime é aquele? Democracia? Democracia? Estadura? Aqui o governo não está ao serviço dos cidadãos, não está ao serviço da pátria. Serve-se dos recursos do país. E neste processo vai tentando dar uma ideia de um país que funciona de acordo com regras constitucionais. Que é uma mentira. E eu vou dar um exemplo. Eu acompanhei a marcha das mães dos presos políticos. Ao fim do dia, eu vi a polícia espancar as mães, assoltar os cães contra as mães. A polícia emitiu um comunicado a dizer que era tudo mentira, não tinha batido em ninguém. Numa ditadura, o regime teria dito, violaram as nossas regras e nós batemos e continuaremos a bater. É uma ditadura. Numa democracia, ou ver a similhança de democracia, teriam dito, bateram, a polícia bateu, vamos investigar. E depois a investigação não teria qualquer resultado. Quando são criminosos venais, não precisa assumir, nem precisa utilizar os mecanismos democráticos para dizer está bem, aconteceu este incidente, vamos investigar. Não. É a negação da realidade. À noite, nos ligaram e disseram que a gente deveria se apresentar no serviço de migração com urgência. Comunicamos à embaixada. Na sequência, ficamos sabendo que o pai de Nito Alves, que nos recebeu na casa dele com as famílias, foi chamado para depor no dia seguinte, sexta-feira de manhã. Eu admiro para coragem do meu filho. Do meu filho demais. São pessoas que lutam por o bem social de todos nós. Admiro. A gente ia continuar a viagem no fim de semana, mas desistiu. Tinha alguns poços policiais entre nós e Luanda. E a gente decidiu voltar bem cedo na sexta. Alguns ativistas nos contactaram e a gente parou de responder as mensagens. Eu tenho que andar com o carro com vidro esfumado. Nunca ando sozinho, tem que ter alguém comigo. Carrego sempre um aparelho qualquer que me conecta com os outros. Estou atento a todo momento, tenho que ver sempre quem é quem. Por que aquela pessoa está com o óculos escuros a essa hora? Por que ele está de chapéu? Por que ele não fala? Por que ele também olhia muito? São traumas. Pensava em como eles aguentavam a vida inteira sob aquela pressão. De onde vinha aquela coragem? Os presos, no mês seguinte, iniciaram uma greve de fome. Luar Tiberão, aquele rapper, ficou 36 dias sem comer. Chegou a escrever uma carta, se despedindo, caso não marcassem o julgamento. Se organizaram vigílias em Luanda e Lisboa. O julgamento foi marcado para 16 de novembro de 2015. Além dos 15 detidos, são julgados também Laurinda e a ativista Rosa Conte. Podem pegar 12 anos de prisão. Na terça-feira, véspera de ir embora, a gente saiu para comprar comida. Na volta, no prédio, uma vizinha com quem a gente tinha brevemente conversado sobre onde achar panos bonitos, se apressa e entra com a gente no elevador. Ela diz, sussurrando, que desde que a gente chegou, tem muito movimento de policiais cercando o prédio. O que ela escutou? Eles conversando com a segurança, que nós estávamos ali com visto de turismo e que a gente estava em Luanda para organizar manifestações. Seria uma ameaça? Seria um recado? Uma ajuda? A gente ligou para a embaixada. Uma hora depois, o carro deles veio nos buscar. Dormimos na casa do embaixador. O Itamaraty, que conseguiu recuperar, inclusive, nossa mochila com equipamento, nos acompanhou ao aeroporto. Em vez de seguirmos para o embarque normal, onde era maior o risco de nos interrogarem e aprenderem nosso material, passamos pela área diplomática. Esperamos o avião em grandes sofás de couro de uma sala VIP. Agora, podemos falar sobre Angola. O Itamaraty, que conseguiu.